O vereador reeleito Marcos Barrichello e família desejam à população injuense um feliz Natal, repleto de paz, saúde, prosperidade e realizações pessoais. E quero compartilhar essa conquista e agradecer mais uma vez a todos a confiança por mais um mandato no Legislativo Municipal. Agradeço a Deus por mais um ano de trabalho, cooperação, confiança e dedicação. E desejo que 2013 seja de amor, alegria e esperança para todos os que fazem de Juiz uma terra querida, abençoada e próspera. Legenda Adriana Zanotto